Sem o Orçamento Geral do Estado e sem o Programa de Governo aprovados pela Assembleia Nacional, o Primeiro-Ministro Patrício Trovoada, cujo Governo está a ultimar a elaboração dos dois diplomas, reuniu-se com o Presidente do Parlamento para acertar as datas para o debate parlamentar. Estou convencido que nós poderemos ter prazos relativamente curtos para a apresentação do Orçamento e para a votação do Orçamento. E ainda no primeiro trimestre deste ano? Digamos que estamos a pensar no princípio de abril, podermos ter o Orçamento. No encontro que serviu também para fortalecer a relação institucional entre o Governo e a Assembleia Nacional, Patrício Trovoada considerou que, apesar da crise financeira e econômica que o país vive, o Orçamento Geral do Estado para 2008 será realista. Muito concreto, a tratar de questões possíveis num horizonte temporal definido. Por conseguinte, creio que o problema da sustentação do Orçamento não vai se colocar... Enfim, será sempre difícil, mas será possível. A RTP tem informações segundo as quais, antes mesmo de ser nomeado primeiro-ministro, portanto, o senhor primeiro-ministro esteve reunido com o Presidente venezuelano, Hugo Chávez. São informações que temos. Será que deste país venezuelano poderá haver experiência e, quem sabe, apoio financeiro? Sabe, antes de ser primeiro-ministro, eu tinha a minha vida privada em particular e eu acho que estão a falar com o primeiro-ministro e o primeiro-ministro é o primeiro-ministro desde 14 de fevereiro. Tradicionalmente, o Orçamento Geral do Estado de São Tomé e Príncipe depende em cerca de 90% da doação ou do crédito financeiro internacional.